eu voltei que pela um antes o áudio visuais dificuldade e mecânica de jogo apresentados aqui são trabalho é trabalhos em andamento agora viajante desde sua aventura começar segurei plau para continuar bora lá então né se of stars e aí galera tudo beleza mais com vocês aqui que fala com vocês e aí o zack peraí não conhece hoje eu estou com mais um vídeo para vocês mais um jogo diferente aqui no canal está para lançar dia 29 de agosto se of star que seria no caso mar de estrelas profundezas estela estelárias algo do tipo tá ele vai lançar ainda é eu pretendo fazer série desse jogo aqui no canal galera tá só que ainda não lançou e talvez quando lançar eu vou estar fazendo série de outro jogo aqui no canal então talvez eu não traga tão cedo esse jogo aqui no canal e é um jogo cara com a temática que eu amo pixel e tático com estratégia eu não sei do que se trata tá vamos lá então começar esse mar de estrela se of stars aperte plau 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 ah tá plau com stars como jogar vamos novo jogo não sei quanto tempo de duração que a demo tá mas vamos lá se of star tem dois protagonistas escolha quem vai liderar o grupo isso pode ser alterado mais tarde não afeta a história interessante temos o zeily ea valéria 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 é acho que é valéria né não acho que esse eu seria o nome certo né valéria e usei dançarino das lamas nascido no solstício de verão trilha o caminho do deus guardião souling a história legal cara pode tem um tem um os protagonistas já começaram com uma história bacana monja 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 é que o a palavra monge ele já é um neutro né monge serve tanto tá enfim monja nascido no solstício de inverno trilha o caminho da deusa guardiã luana bom cara vou falar para vocês a maioria dos jogos a gente sempre o pessoal sempre escolhe o protagonista masculino né do gênero masculino acho que eu vou com a mulher né eu busco a mulher né a luz é tipo uma lança né e depois a gente pode mudar talvez isso não sei é bonitinho cara bonitinho cara o 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 Nossa, olha se... Fala sério, foi demais, o Gale. 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 Zale? É que... É... É... É que viagem. O nevoeiro ancião não tava exagerando. É que viagem. Então, o eclipse será em breve e ainda nem chegamos ao fim. Estamos perto da Ilha Espectral. Duvido que a gente ache o navio nessa altitude. Vamos descer então. Afinal, é o único caminho pra seguir. Cara... Posso mexer? Ai, posso mexer? Mano do céu, cara. Eu ia falar que essa música tá me lembrando muito Iruna Online, cara. Quem já jogou Iruna Online sabe do que eu estou falando, velho. Tá me lembrando também de jogos mais... Como... King... Kingdom Hearts, né? Acho que é assim que fala, né? Deixa eu ver aqui. Dicas de aventura. A exploração é uma experiência interativa. Você pode se içar ou soltar de quase todas as bordas com A. Você também pode usar A para se agarrar às superfícies escaláveis. Veja mais informações na sessão como jogar no menu de pausa. X-Tow está inativo. Pena que não conhecemos outro... Pena que não conhecemos outro nome. Ah, eles chamam esse golem de X-Tow, né? Posso me agarrar, então? Posso soltar aqui, então? Ah, não. Aqui tem uma barreira, né? Posso descer aqui, então? Nossa, cara, que jogo da hora, velho. Achou 900 de ouro. 900 não, 90 ouros. Mano, é bem imersivo mesmo. Posso escalar aqui, então? Olha lá. Nossa, cara. Na casa era para eu vir por aqui, né? Nossa, cara. Que maneiro, velho. Tomara que até agosto... Dá para subir aqui? Ah, dá para coletar. Tomara que até agosto eu não esteja fazendo série de nenhum jogo, cara. Ai, por favor, cara. Nossa, eu vou... Eu acho que eu vou... Nossa, cara. Eu vou bolar um esquema. Vou bolar um esquema para eu não estar fazendo série de dois jogos ao mesmo tempo até agosto, velho. Eu vou bolar um esquema, cara. Aqui eu quero... Nossa, cara. Achou um anel do mago do solstício. Como que eu abro o menu? Aqui tem como jogar aqui, né? Não, mas eu quero abrir meu... Plataforma de Exto. Temos ali o PV. O PM, que é pontos mágicos, creio eu. E o pontos de vida, né? Interessante, cara. Interessante. Interessante para caramba, velho. Oh, mas eu queria abrir tipo o inventário. Não tem um em um. Oh! X solta um poder... Um poderzinho, né? Ah, tá aqui o inventário. Itens. Filé com ervas. Geleia. Oh, tem teu desenhinho ali do lado, cara. Pote de biscoito. Braceleto. Como que eu equipo isso, cara? Ah, tá aqui. Tampa de caldeirão. Ah, eles já estão... Já estão? Arma improvisada de valor sentimental. Escudo. Que é o anel de mago. Como que eu equipo, cara? Relíquias. Amuleto da narrativa. Mais 100 de pontos de vida. E cura automática de até 75% após o combate. Brilho... Brilho sequente. Golpes e bloqueios sincronizados bem su... Nossa, tem golpes e bloqueios, cara. Golpes e bloqueios sincronizados bem sucedidos fazem uma estrela surgir acima do personagem. Recomendado para quem prefere uma confirmação visual. Ah, deixa eu ir, né? Habilidades. Combos. Nossa, que que é isso, cara? A Valéria... Aliados, efeitos... Ataque duplo. Cada um... Cada um regenera... Três pontos mágicos. Para pontos de vida de todos os aliados. Ela é tipo um suportezão, então, né? Arco... Crescente um golpe com arco contra inimigos. Contra inimigos. Projeto de magia lunar que recolheteia entre vários alvos. Nossa, mas eu quero equipar, velho. Ah, posso equipar? Calma aí. Ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu consegui um anel aqui. Anel de solstício. Anel do mago de solstício. Era isso que eu queria equipar. Vamos continuar, então, né? Lá em cima não tem nada. Ou será que tem um negócio ali para a gente coletar aqui, cara? Trigo, acho, aquilo. Cara, que da hora, velho. Dá para pular aqui, será? Não, acho que é só lá por cima, né, velho? Vocês são do mal? Então... Como eu falei para vocês, é um RPG tático, tá? E eu amo RPG tático por turno, né? Tá. Cara, que da hora, cara. Vamos ver o que é? Tá, habilidades. É um golpe em arco contra inimigos. E esse aqui é projeto de magia lunar que recusteia entre vários alvos. Eu não tinha um... Um que regenerava, velho? Eu acho que tinha um que regenerava, velho. Como que eu troco de personagem? Atacar. Tem itens. Tá, vou usar esse aqui, arco crescente. Pode ser nesse... Espera. Pode ser nesse aqui. Eu vou atacar os dois. Habilidades. Ah, eu gasto pontos de magia, né? Daí não é bom. Cara, eu vou atacar. Tá quase morrendo. 14 só, velho. Nossa, deu muito dano. Você só tem escudo, né? Ah não, acho que é você que regenera, né? Ô, Gale, eu preciso que você... Cura um amigo, sim. Eu quero curar o... O Zale aqui, cara. Cura ele aí. É, não curou tudo, né? Mas... Na verdade, tá todo mundo passando mal aqui. Pô. Tá todo mundo sem vida, ué. Tá todo mundo sem vida, ué. Ataca aqui. É, que ela dá bem mais dano, velho. Não, não faça isso, cara. Não faça isso. Qual é a necessidade? Combo? Golpe de sustiço. Não, mas eu não vou usar o combo, não. Mata ele aqui. Cara, aquele carinha de escudo ali... Trovão. Eu acho que ele não dá muito dano, velho. Mas, pelo amor de Deus, né? Tem que dar pelo menos 8, né, de dano. Gente, deu mais dano que todo mundo, cara. Que isso. Ô, louco, velho. Que da hora, velho. Eu amo, cara. Jogos por turno, cara. É muito bom. Oh, eu preciso me curar falando nisso, né? Porque tá todo mundo sem vida aqui, né? Eles voltaram numa aventura agora, né? Dá pra subir aqui? Cara, tem um caminho pra cá, mas eu não sei como que eu subo. Tá, deixa eu abrir o inventário aqui. Como que eu abro o inventário mesmo? É o... O... Ipsom. Ah, eu preciso curar aqui, velho. Restaurar aqui, ó. Filé com ervas, geleia... Ah, não, mas tá todo mundo com bastantinha vida, velho. Tipo, não tá com todo mundo com muita vida, né? Mas... Dá pra acender a fogueira? Vou abrir. Ah, é por aqui que eu subo, né? Olha lá, que legal, cara. Que maneiro, velho. Ah, eu não preciso me equilibrar, né? Pelo menos. Ô, louco, velho. Mas não era aqui que eu queria vir, velho. Eu queria ver se tinha alguma coisa mais lá em cima, velho. Calma aí. Não tem como pular daqui, não. Nossa, que da hora. Vale lembrar, pessoal, que como eu sempre digo aqui... Ô, nossa, ele escorrega, velho. Nossa, que bonitinho, cara, esse jogo, velho. Que perfeito, velho. É que... Como eu estava dizendo, antes que eu perca a minha... A minha... O raciocínio. Esse jogo aqui eu tô jogando a demo, tá? Ele vai lançar dia 29 de agosto desse ano. E... A demo nunca... A demo nunca vai ser a mesma coisa do que o jogo final, tá? Então, né? Tudo que vocês estão vendo aqui talvez seja diferente. Ah, tem que seguir pra lá mesmo, né? Acho que não vai ter nada de secreto aqui. Esse aqui. Tá me lembrando também... Final Fantasy, os antigos. Quem jogou os Final Fantasy antigos já... Já vai tá sabendo do que eu estou falando. Bonitinho, cara. Nossa, que bonitinho, velho. Tem um negócio aqui pra coletar. Batata, eu acho aquilo. Tá com cara esse batata. Geralmente esses jogos pixelados a gente não consegue identificar o que que é o que. Mas aqui eu tô conseguindo, cara. E eu acho que é isso mesmo, né? Acho que é batata mesmo. Calma aí. Itens. Aqui é o quê? Aqui, no caso, são comidas pra regenerar minha vida ou... Tema, né? Pote de biscoito. Do dia em que Geralt se infiltrou na Academia Zenith. Aperte X para criar poderosas rajadas de vento. Aqui, ó. Gorgumelo, batata. Era batata mesmo. É... Framboesa. É, realmente parece uma framboesa. Tomate. Isso aqui parece uma abóbora. Parece um alface. Grãos. É, o trigo é meio que um grão, né? E... Latic... É... Laticínios. Beleza. Só vim pra cá? Cara, que jogo maneiro. Que maneiro. Ah, tá. Era por aqui. Ué. Apertei o botão. Olha lá. Tem aqui batata. 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 Várias batatinhas. Vamos continuar então, né? Olha lá. Amigo. Inimigo. Sem nome. Usou um portal. Foi embora. Aperta. E é isso. Beleza. Após algumas aventuras, nossos heróis chegaram ao litoral. Na cidade portuária de Brisk, uma tripulação pirata prometeu levá-los à Ilha Spectral, a tempo do eclipse. Cara, tem pirata no jogo, cara. Com uma condição. Qual que era a condição? Tem pirata no jogo, velho. Tem pirata no jogo. Tem pirata no jogo. A task. Teax. Tix. Tix. É. Não acho que vocês têm outra opção. Vai fazer um acordo com os piratas? Eles até parecem legais para mim. Cará, tipo. Depende, né? Tá, vamos ver no que vai dar. Os piratas, eles são leais entre aspas, né? Dependendo do pirata, né? Vamos explorar aqui. Vamos conversar com eles? Chefe do leve ostentação. Acho que é o nome do estabelecimento da taberna aqui, né? A tabulação da Capitã... É uma Capitã. Clichy voltou. Pela cara deles, parecem estar mais determinados do que nunca. Beleza. Será que eles falam outra coisa? Não. Não falam outras coisas. Conversar com todo mundo? Nem é novidade para mim. Já que eu praticamente inventei isso. Inventou o quê? Vou dar o braço a torcer desde que você não fique achando que sabe mais do que eu. Sei lá o que eles estão conversando ali. São os habitantes daqui, né? Não consigo entender como isso facilitaria rolar um barril. O que é que esses caras estão falando, cara? Duas vezes no mesmo lado. É como eu faço. Sei lá, cara. Parece uns ratos, né? Valeu de novo pela ajuda. Olha que eu te ajudei. Meu amigo aqui... Que é um dos meus contatos pelo mundo todo. Acabou de me contar o que aconteceu nos túneis da ventania. Coisa sinistra. Acho que eu ajudei esse cara, pelo visto. Meu grupo, né? E você, cara? Eu pedi um café e expliquei que precisava estudar para uma prova. Aí o servente disse... Ah, então... Um médio não é um pequeno? Hã? Ah, então um médio não é um pequeno? Respondi que era a prova final. Então... Um médio não é um pequeno. Um médio não é um pequeno. Um médio não é um pequeno. Tipo, um café grande, né? É, entendi isso aqui. Se quiserem ouvir uma história sinistra acendo uma fogueira e eu te acompanho. Achei que ia contar a história aí, cara. Tô te falando, eu vi com os meus próprios olhos. Tava a menos de 100 metros à frente do meu navio. Ah, é? Só que já esteve a menos de 10 metros do meu navio? Vamos falar aqui com o Capitã. Quem que é o Capitã aí? É o Kenaton. Olá, só quem... Olha só quem tá aqui. Yoland. O cara tá muito bonito. A arte do jogo tá. Tá muito charmoso. O acordo é esse. Se não derrotarem o Valtred. Valtred? Na queda de braço temos algo pra ser recuperado. Depois a gente leva vocês para a Ilha Espectral. Palavra de pirata. É, palavra de pirata geralmente... É. Palavra de pirata... É boa, é boa. Mas nem sempre, né? Espera. O que diz? Ah, vai. Aceita, hein? Aceitamos. Acho que era aqueles caras que estavam competindo, né? Aí, pessoal. Olha a queda de braço. Caraca. Uhul. A gente conversou com o cara que tava fazendo a queda de braço, né? Maravilha. Valtred, é com você. Tá. Deixa comigo. Vocês são fortes demais. Não seria justo. E tem coisa mais legal que queda de braço com um pirata? Tá, mas pega leve. Com o coitado. Nossa. Pode deixar, Valery. Eu vou ser o desafiante. Capitã Clint. Valtred. Capitã. Não facilita. Não podemos sair sem aquilo, tá? Eles querem algo de mim. E eu tenho esse algo, né? O que que eu tenho? Sim, capitã. Beleza. Eu vou... Você parece ser durão. É, pera. Beleza. Você parece ser durão. Pronto. A única coisa, assim, que eu sinto dificuldade é ler esses pixels, tá? Tipo, eu acho... Eu confundo muito as letras por causa que é pixelado. Não é algo suave. No três. Bora. Um. Dois. Três. Ei. Tá. Preula. Cara, eu não esperava isso, cara. O cara tirou a camisa ali e virou estronda, cara. Ha! Ha! Lascou. Ha! Lascou, velho. Trapasseiro, cara. Foi trapaça isso aí, velho. Foi mal. Eu perdi a parte em que a gente decidiu que camisa mágica não vale. É, realmente não trapasseou, então, né? Lamentou. Amigo. Ordens da capitã. Tá brincando? Isso foi demais, cara. Essa vai ser a minha melhor história. Me mostra de novo. Sorte de vocês que... Não discutimos os detalhes. Devia ter negociado quanto teve a chance, garoto. Essa lição é por conta da casa. Ha! O Valtteri manda bem tudo mesmo. Pode crer, amigo. Agora, já que perderam o desafio, que tal a gente conversar sobre aquela tarefinha? Nossa. Ha! Que tarefinha, cara. Capitã? Ao norte de Brisk, fica o laboratório abandonado de um antigo mago. Oh, meu pai. O lugar está fechado há séculos. Mas diz que ele guarda uma moeda do Pacto de Morte Viva. Morte Viva. Por que você é a Kare? É um artefato poderoso. Um morto vivo pago com ela é forçado a cumprir ordens. Ué, interessante, hein? Vou usar isso para... Censurado contra spoilers. Ah, cara. É a Demo, velho. É a Demo. Ele não vai contar, né? Eu acho, cara. Tipo, não vai realmente contar, né? Não tem nada a ver com a Demo. Eu estou viajando. Isso aí. Eu acho que eu estou viajando, né? Tá. Como vamos entrar? Foi um medo que afastou o intruso todo esse tempo. Mas vocês parecem capazes de se virar em batalha. Então não deve ser problema. Rapaz, vai ser. Minha tribulação não lotará, mas te ajudará a entrar. Beleza. Kennaton? Um pouco de magia deve resolver. Beleza. Vou abrir o caminho até o laboratório abandonado. Ou eu não me chamo Kennaton. Cara, olha o Kennaton como que é o design dele, velho. Que magnífico, cara. Espera, capitão. Você não vai... Você... Você não vem junto? Vou ficar aqui e fazer os preparativos para a nossa partida. Beleza. Peguem a moeda do pacto de morte-viva. E... Me encontrem nas docas. Beleza. Sim, capitão. Caraca, entraram dentro do personagem. O Alan de Vandred e Kennaton entram na barca. Que barca, cara. Entraram dentro de mim, né? Que barca, cara. O que seria uma barca? Pô, que maneiro, velho. Eles vão falar alguma coisa diferente? Boa tentativa no desafio na queda de braço. Não esquente. Ninguém nunca venceu o Valtred. Beleza. Menos mal, né? Nem é novidade para mim, já que eu praticamente inventei isso, tá? Aqui eles não vão falar nada, né? Diferente. Vamos continuar, então, né? Cidade portuária de Brisk. Olha isso, cara. Que bonito. Que música é maneira, velho. Fala aqui. É o... Killian. Ah, o oceano sempre traz sonhos e enganos. Não dá para vir para cá. Cara. Nossa, eu estou louco para jogar isso aqui, velho. Quando eu lançar. É sempre bom ter grãos à disposição. Eles combinam bem com muitos outros ingredientes encontrados na natureza. Estou à procura de um novo esquife. O que é um esquife? Mas ainda não sei qual eu quero. Ó, tem um livro aqui, velho. Ah, salvar o jogo. É. Não sei se isso vai adiantar muito, né? Mas só vai, né? Minha filha gosta tanto de barcos que fala neles todo dia. Fico feliz em finalmente... Mano, está errado isso aqui, cara. Fico feliz que finalmente pude trazê-la para a Brisk. Cara, é muito esquisito ler o pixel, cara. É muito... Olha só aquele ali, pai. Você acha que pode ser de piratas? Eu confundo as letras, cara. Caraca, tem uns ratão que é o darro. Vou só mudar o cabelo um pouco. Hoje é um dia só para mim. Cara, parece uns... Uns ratão, né? Dá para entrar aqui? Não dá. Comerciante. Então... Estão de saída... Ó, eu li, Adivaldo, porque eu li... Um N, não um T. Estão de saída que... Que tal comprar meus legumes frescos, cara? Dá para vender? Não. Não preciso vender. Não dá para passar aqui. Lamento. Essa área é restrita na versão demo. Ah... Ah... Boas-vindas. Interessados num novo equipamento? Rapaz. Mais quatro de poder de ataque. Não, não quero. Não dá para entrar aqui. Aí. Foram vocês que aceitaram o desafio dos piratas? Caramba, foi interessante. Espero que seu amigo esteja bem. Tá... Sem nenhum arranhão. Até que foi bem divertido. Ah... Bom, para você, então. Beleza, valeu. Cara, eu estou confundindo muito as letras, velho. Lamento, essa área é restrita na versão demo. Tipo, o... A letra pixel parece que o A é O. O T parece um N. O W parece um ímpeto. Cara, eu confundo muito. Outro dia eu vi alguém nadando por baixo de... Eu ia falar D. Porque parece um E. Das docas. Que atitude irresponsável. Tem um baú aqui, cara. Achou seis frutos do mar. Beleza. Mas está muito bonito, cara. Tipo, não é culpa do jogo a letra... Eu não identificar a letra certa, né? Então... É culpa minha mesmo. É a criança. Quero ver eles de novo. Com um disfarce melhor. Aposto que não iam nos expulsar do leve ostentação. Que é a taberna, né? Você viu a capitã deles? Ela parece tão legal. Quando eu crescer, quero ser que nem ela. Vocês não vão querer ser pirata, tá? Só... É, na verdade, ser pirata é da hora. Mas tem que ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu nado, velho. Galera, eu nado. Galera, eu nado. O jogo nada. O jogo nada, velho. O jogo nada. Dá pra nadar. Dá pra nadar, cara. Dá pra nadar. Olha só que bonitinha a água. Que maneiro, velho. Tá, vamos lá pro barco, né? Não sei quantos minutos que vai ficar essa gravação, tá, pessoal? Porque, cara, vamos fazer a demo completa aqui. Vamos fazer a demo completa. Tem que ir aqui na Bahia, né? O cara tá dormindo. Dá pra conversar com o cara dormindo? Férias. Melhor época do ano. A mamãe foi comprar sorvete. Quero falar com ele aqui, ó. Não é um castelo. É um forte. Quem sabe uma salamandra queira morar dentro dele. Não sei, cara. Cara, cadê o barco? Ah, eu não vim pra cá, né? Só de respirar o ar daqui dá pra ver como a cidade é agradável. Cara, é muito agradável essa cidade. Tem um baú ali, velho. Ah, eu queria ter pego o baú, velho. Pera, pra onde que eu tenho que ir? Pera. Dá pra acampar? Ah, ali é a barca ali, ó. Pera, a barca já tá comigo, né? Que é a barca, no caso, a tripulação pirata lá, né? Já estão comigo. Ah, mas pra onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir lá no negócio do mago? Eu tenho que ir lá no negócio do mago, cara. Só que... Pô, então. Eu queria pegar aquele baú ali, velho. Dá pra vasculhar por aqui? Deixa eu pegar esse baú aqui. Uma roupa de pirata. Ô, eu vou usar essa roupa de pirata, velho. Ah, mas vou. Que par. Ó, é a melhor que a minha. Será que muda ela? Muda, cara. Cara, muda de todo mundo? Mudou? Não mudou, né? Eu viajei, viajei, viajei. Não mudou a roupa, não. Foi a mesma coisa. Dá pra vir pra cá? Ah, dá pra pular aqui. Ah, ali em cima eu não consigo subir, né? Vamos lá, então, né? Atrás do tal mago. Pô, mas podia aparecer sabe o que aqui? Uma... A quest que eu tenho que fazer, entendeu? Pelo visto, esse jogo aqui vai ser bem... Dá pra acampar? Deixa eu acampar aqui pra recuperar minha vida. Pelo visto, esse jogo aqui vai ser bem... Nossa, olha lá onde que eu tô. Ah, quanto tempo será que esse mago viveu? Pera, eu tinha que acampar, realmente? Acho que eu tinha que acampar mesmo, véi. Eu posso trocar o personagem também. Eu não vou ficar com ela. Quem que é ela? Ah, a Tisk, né? Ela veio junto? Querem que eu leia uma história? Só tem uma até agora. Mas é meio assustadora. Ah, vamos lá. Seria muito massa se aparecesse uma cutscene aí agora, mostrando a história em nós. Dentro de todos os feitiços e encantamentos conhecidos, poucos são tão temíveis quanto a maldição do Pespertine. Essa história começa séculos atrás, quando um certo grupo de piratas dominava os mares. Mas, Stormcater era o nome do capitão do navio. Ele era o mais poderoso mago do vento que o mundo já viu. Eu sei que essa aí não era pra ser a voz dela, tá, galera? Tô fazendo uma voz sinistra aqui pra ver se pega o clima, entendeu? E a navegadora Hortense continuava sendo até hoje a melhor marinheira já conhecida. Dizem que graças ao talento de Hortense e a magia de Stormcater, o navio deles era mais veloz que a luz. A templação viveu muitas aventuras e acumulou incontáveis riquezas. Até que, um dia, um inevitável aconteceu. Hortense, cujo grande paixão era a música, anunciou que pretendia abandonar a vida de pirata. Stormcater, que sempre acreditou que a tripulação deveria permanecer unida, recebeu a notícia da partida dela. Muito mal. Indignado, ele parou de conjurar ventos para enfunar as velas e manteve o navio parado bem no meio do oceano. E vamos continuar aqui. Disse ele, até a mosca, até a nossa navegadora tirar essa ideia absurda da cabeça. Caraca. Mas Hortense já tinha tomado sua decisão final. Dias se passaram e eles ainda brigavam enquanto a tripulação implorava por uma solução. Primeiro, a paciência de todos se esgotou. Depois, a comida e, por fim, a água potável. Então, um dia após o acaso, os piratas desesperados de fome e sede rebelaram-se e fizeram o capitão andar na prancha. Enquanto afundava nas águas, Stormcater amaldiçou a tripulação, conjurando uma prisão eterna. No mar do pesadelo, ele invocou uma tempestade mortífera que os atormentaria eternamente. Ao longo dos séculos, a tripulação enlouqueceram. Os tripulantes enlouqueceram nessa prisão medonha, até que restou apenas Hortense. A batalha continuava no mar do pesadelo até hoje, com o ódio de Stormcater contra a pura determinação da navegadora. Alguns dizem que a fúria de Stormcater um dia afundará o navio. Outros acham que ele acabará sedento diante da indomável Hortense. Essa lenda tem uma breve pausa de ar, por alguns segundos apenas, no exato horário em que a maldição foi lançada. Desde então, muitos marinheiros e pescadoras alegaram ter visto o lendário navio fantasma que aparece no crepúsculo. Eles o chamam de Vespertine. Embora alguns fiquem tentados a embarcar no navio atrás de tesouros, a maioria evita navegar nos crepúsculos. Com receio de acabar no mar do pesadelo. Enfim, caraca, é da hora a história, velho. Só que eu não quero ouvir outra história, tá? A fogueira parece bem acolhedora. Cozinhar, descansar e voltar. Posso selecionar ele como... Esse lugar é incrível. Espero que Malcom Mood seja bem. Que é o livro de Skills. Ah, não, pra salvar o jogo, né? Eu já tinha salvado o jogo, né? Eu panguei aqui. Não tem a boa vitória. O caminho até o laboratório abandonado vai ser abrir. Ou eu não me chamo Kennedy. Ah, tem que ir no laboratório. Ah, tá. Ar fresco é uma missão digna... Ar fresco e uma missão digna são tudo que eu quero nessa vida e na próxima. Beleza. Eu só descansar. Acabou? Como é que eu vou voltar? Ah, voltei. Daí eu tenho que ir pro laboratório, né? Tá todo mundo ao 100%. Cara, eu acho que é pra cá que eu tenho que vir. Mas... Eu quero explorar ali, ó. Será que eu posso explorar na demo? Posso vir aqui, pra falar a verdade? Posso. Eu tenho que clicar pra vir aqui? Não. Posso vir aqui? Uma composição especial do... Senhor Mitsuda. Mitsuda. É... Está aqui. As cascatas de coral. Sabotinho. As cascatas de coral. A área é de acesso restrito na versão demo, mas... Se você ficar aqui, pode ouvir a música. Maneiro, maneiro, maneiro. Tá, vamos lá no laboratório, hein? Ô, tá maneiro, hein? Ó o dragãozão ali. Tá maneiro, hein? Vim aqui? Dá pra vir aqui? Ó, aqui também é acesso restrito. Não, aqui... Ô, vai dar pra pescar, véi. Se der pra pescar nesse jogo, véi. Ah, meu Deus. É muito difícil, véi. Nossa, que coisa difícil. Nossa, véi. Nossa, vai quebrar. Vai arrebentar, cara. Vai arrebentar a corda. Tá arrebentando a corda. Tá arrebentando. Ei. Nossa, tá arrebentando. Tá arrebentando. Tá arrebentando a corda. Tá arrebentando. Tá arrebentando a corda, véi. Nossa, tá piscando muito. Tá piscando muito a corda, véi. Vem, peixe. Nossa, que difícil, véi. Nossa, é muito difícil. Ah, véi. É muito difícil, véi. Nossa, que difícil, véi. Nossa, é muito difícil, véi. Nossa, cara. É muito difícil pescar, véi. Calma. Agora a corda não tá piscando tanto. Mas aquela hora tá. Ele tem que vir pra corrente. Vem pra corrente, vem pra corrente, cara. Vem pra corrente, véi. A corrente, no caso, a corrente marítima ali, ó. Da lagoa. Aí. Tá quase, galera. Tá quase. Não, primeiro o peixe. Ah, você vai vir? Ei. Nossa, tá difícil. Aí, começou a piscar a corda, véi. Vai, garacinho. Nossa, tá piscando muito agora. Não, não, por favor, cara. Tá aqui já, véi. Ah, véi. Mentira isso aí, cara. Ô, fake news. Deixa eu pegar um peixe pequenininho aqui. Acho que o peixe pequenininho é mais fácil. Hum, dá pra fazer isso quando ele pula. Aê! Peixão, véi. Você pescou uma truta do mar. Soltar filé. Não. É, solto. Vou fazer um filé. Vou fazer um filé. É que eu não sei se esse jogo apodrece, né? Ah, solta o peixe aí, cara. Solta o peixe aí. Deixa eu pegar o peixão ali, véi. Peguei o peixão. Agora você vem. Ah, mas você vai vir. Nossa, é muito difícil, cara. Nossa, esse peixe aqui tá muito rápido. Eu vou pegar esse peixão, véi. Eu vou pegar esse peixão. Eu não saio daqui até pegar esse peixe, véi. Eu não vou sair daqui até pegar esse peixe. Eu não... Eu não vou sair daqui. Aê! Já era. Peguei. Já era. Ah, não, 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 cara. Pula, 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 pula. Nossa, tá quase, véi. Ele tá muito agitado. Ah, tá piscando demais já. Acorda, véi. Ah, véi. Do céu, cara. Que peixe danado, véi. Que peixe danado, véi. É muito difícil pegar esse peixe grandão, véi. Não foi. Eu não sei se consigo pegar ele de volta. Nada. Muito difícil, véi. Ele tem que estar ali naquela... Na corrente ali, ó, véi. É difícil posicionar ele também ali na corrente. Nossa, cara. É muito difícil pegar esse peixe, véi. E ele foge da corrente, cara. Ó, dá um pulinho aí. Dá um pulinho, dá um pulinho, dá um pulinho. Dá um pulinho. Calma, relaxa. Ele tá vindo, ele tá vindo. Nossa, tá muito aqui, cara. Calma aí. A corrente ainda não tá piscando, né? Não. Nossa, tá muito aqui, cara. Esse peixe aí é imortal, cara. Cara, é muito difícil pegar esse peixe, véi. Ah, cara, eu não queria esse. Deixa eu quebrar a corda aqui. Porque ele é o grandão, véi. Eu não saio daqui até pegar esse grandão, véi. Você tá de sacanagem, né, peixinho? Filha da mãe. Você tá de sacanagem comigo, né? Eu não quero você, cara. Eu quero peixão, véi. Eu quero peixão, véi. Eu quero peixão, véi. Agora, véi. Tá de sacanagem que foi lá na frente, né, cara? Ai, vem, vem, vem. Agora é só posicionar. Posiciona. Relaxa. Paciência é uma virtude. Agora é só puxar, só puxar, só puxar. É. Relaxa. Agora eu consigo, cara. Agora eu tô confiante, véi. Nossa, veio muito agora. Tô confiante, cara. Tô confiante. A corda tá dando uns leve... Ah, cara. Esqueci, véi. Eu vou cotear o peixe. A corda tá piscando um pouquinho, véi. Nossa, tá muito aqui, cara. Oh, você podia dar um pulinho, né? Vou dar um pulinho aí. Nossa, tá muito aqui, cara. Pera, pera, pera. Posiciona ele, posiciona ele. Calma, relaxa. Cara, calma, relaxa. Que a corda tá piscando já, véi. Aê, peguei um peixão, véi. Você pescou uma perca carmezinha. Cara, pode pegar. Essa aqui eu pego. Essa aqui eu não vou descartar não, véi. Tá louco? Ah, tutorial de pesca. Nós temos um tutorial de pesca. Eu não li o tutorial de pesca. Mas eu sou expert, cara. Eu sou profissional. E eu não preciso de tutorial. Perte plau para lançar a linha. Sempre com força total. Ajuste a posição da boia ainda no ar. Ah, eu posso ajustar. Isso aí eu não sabia, não. E pressione plau para lançá-lo na água. Se a boia for lançada perto de um peixe, ele morderá a isca. Depois arraste o peixe com LS, né? Que é o anológico. E segure A para recolher a linha enquanto estiver na zona. No caso, a zona é a corrente azulzinha, né? A corrente marítima. Corrente da lagoa. Não recolha a linha fora da zona, senão ela se romperá, sim. Mas eu trouxe o peixe até a doca, ele será capturado. E ou eu posso soltar ou posso, né? Então, no caso, se eu fizer assim, ó. Ah, eu posso ajustar. Que legal, velho. Eu não sabia disso, não. Tô sabendo agora. E ali tem o quê, cara? Eu posso ajustar um poderzinho também, ó. Poderzinho, cara. Pra que serve esse poderzinho? Ai, tem trigo aqui, ó. Como eu chego ali, cara? Ai, eu posso pular aqui. Cara, eu esqueço que esse jogo aí é... É muito imersivo, velho. Você pode fazer tudo nele, cara. Quase. Até pescar, cara. Até pescar você pode pescar, velho. Tô louco. Que bom, velho. Bem que podiam fazer mais jogos assim, né? Podia não? Nossa. Não precisa ser... Não precisa ser jogo com... Gráfico ultra realista, cara. Pode ser um jogo assim, ó, cara. Sem trauma. Sem desespero. Bonito. Imersivo. Com história. Nossa. É aqui que tá, né? Laboratório do Mago Abandonado. Vamos lá, então. Precisa fazer jogo com... Pra ser o... Top 1 do ano, entendeu? Vamos lá, o nariz tá coçando. Fora uma musiquinha. Beleza. Tem nada por aqui? Abre aí o portão, então. Ou... Nathanael. É Nathanael o nome dele, né? Não é não? É alguma coisa com Nathanael, velho. Tá pensando demais, já, velho. É o Kenna, então. Eu encontrei a porta, mas... Pelo jeito, só vou conseguir abrir... Uma frestinha. Valtred. Se prepara, colega. Tá louco. Começar. Cara, você vai erguer isso aí, cara. Duvido. Será que ele... Nossa, ele é muito forte, velho. Que isso? Wallach, depressa. Sossega, grandão. Demolição é... O meu sobrenome. É a Valtred. Será que vai explodir, cara? Nossa, ela pôs um... Barril de TNT ali, velho. Pô, agora... Haha, tomem essa. Suas ruínas velhas. É um jeito de resolver. Bom trabalho, maruxos. Melhor avisar a capitã que a nossa parte da missão foi um sucesso. O grupo de Valéria pode precisar de orientações. Vou ficar com eles por enquanto. Claro, é sempre bom ter um mago por perto. Sim. Ah, eu mostrarei como sou um aliado valioso. Ou não me chamo Kennedy. Cara, esse Kennedy aí tá com um cara que vai atrair todo mundo. Oh, ele é um mago. A gente tá invadindo o laboratório do mago. E ele foi o único que conseguiu abrir um pouquinho da flechinha da porta aqui mágica. Eu tô achando que ele é o mago dessa ruína aqui, cara. Como quiser, então. Eu tô achando que ele que é o mago do mal, velho. Do mal, do bem. Mago. Morto vivo. Sei lá. Você... Vem, Valtred. Aham, boa sorte aí. Não, Valtred não é mulher, né? Valtred é o carinha ali fortão, né? Cara, eu tô achando que ele é o mago. Eu tô achando que ele que é o mago dessa ruína, velho. Nossa. Nossa, que lugar inusitado. É, tô... Sei. Você que é o dono dessa ruína, tenho certeza. E vejo só esse dispositivo. Como que ele sabe que é um dispositivo? O que será que ele faz? Ah, como se você não soubesse, né? Valtred... Oh, Kennedy, você é um cara... Traidor, tá? Eu tô achando que você que é o mago dessa ruína aqui. É a melhor coisa mesmo. Por que vocês não exploram um pouco? Cara, eu vou explorar, velho. Claro que eu vou explorar. Laboratório do mago abandonado. É, tá. Tá bom. Mago abandonado, beleza. Parque X para lançar rajadas de vento com o seu bracelete mistral. Esse... Esse... Ele... Ele até empurra... Ele até empurra blocos. Olha. Da hora. Vai subir aqui. Ali eu não consigo ir. Ah, não tem muita coisa pra explorar aqui, eu acho, né? Tem? Claro que tem. Tem um save aqui, ó. Esse save aqui meio que é... Fogueirinho? Vai falar alguma coisa diferente? Ah, quanto tempo será que... Há quanto tempo será que o mago... Esse mago viveu? Cara, vou falar pra você. Esse mago é esse cara aqui, ó. Tenho certeza, cara. É uma reencarnação desse mago. Ou não, né? Eu posso estar viajando. Esse lugar é incrível. Realmente. Espero que Malcomude esteja bem. Quem que é Malcomude? Talvez o jogo já tenha falado quem que é Malcomude. Como que é o nome do bicho, velho? Esse nome é diferente, cara. Esse nome é tudo esquisito. Malcomude. Quem que é Malcomude, cara? O jogo possivelmente já deve ter falado pra mim quem que é Malcomude. E você, cara? O que você tá fazendo aqui, velho? Querem que eu leia uma história? Eu só tenho uma até agora. Mas é meio assustador. Cara, você já leu, tá? Tá? Posso vir pra cá? Não. A fogueira parece estar acolhedora. Vamos descansar e vamos sair daqui. Tá, então pra eu saber qual que é a quest, eu tenho que descansar, né? Beleza. Vamos entrar aqui, então, né? Dá pra entrar? Tem que ver esse cristal aí. Ah, eu preciso de três coisas, ó. Um pilar tá aceso e os outros dois não. Parece que isso devia emitir luz. Mas está inativo no momento. E como que eu faço pra emitir luz aqui desses pilares, velho? De acordo com as antigas escrituras, é possível mesclar a luz de diferentes cristais para abrir novos caminhos. Fascinante. Hummm. Achou um cristal verde. Será que esse cristal aí... Aqui eu não consigo mexer mais, né? Eu travei ali. Cara, aquilo ali é um cristal? Tá, preciso achar mais um cristal, né? Não consigo pôr o cristal aqui? Calma, cara. Não consigo entrar pra cá. Pô, esse aqui é o primeiro puzzle? Então. Esse aqui é o primeiro puzzle que tu lascou, né? Peraí. Isso aqui parece um cristal, né? Por que que... Cara, o que que é aquele... Aquele cristal verde? Aqui, ó. Hábilmente é lapidado para focar os feixes de luz, tá? Tá, já entendi o que tem que fazer. Eu vou no outro cristal que tá aceso ali, ó. E imito luz pro cristalzão ali, ó, né? Cristal verde. É isso mesmo, ó. Dá pra pegar? Retirar o cristal? Não. Dá pra retirar também o cristal. Aí a gente entra aqui, ó. Cara. Aqui pensa, cara. Tem um bicho aqui diferente. Ih, rapaz. Tá. Ainda bem que eu não perco vida. Ô, que que bicho que é aquele ali, cara? Tem um bicho no meio ali, velho. Ai, posso selecionar qual que ataca? Tá, eu vou... As habilidades. Arco crescente pra atacar dois. Aqueles efeitos ali em cima... São tipo... Desvantagens? Eu podia lançar um combo também, né? Não posso. Você pode. Não pode também. Eu vou atacar normal, cara. Eu vou atacar normal. Porque tem um de vida. Ataca ele, então. Existência? Ai, eu tenho que atacar os outros, eu acho, velho. Restora PV de um aliado. Projeto de magia solar que atinge alvos próximos. É, aqui não vai adiantar muito, né? Tem que atacar normal, velho. Nossa, vai demorar muito aqui, velho. Vocês dão muito dano? Não. Cara, eu tô com medo do que aquele cara faz, né? Habilidades. Arremessa o inimigo para outra posição. Isso aqui que eu quero. Ae, agora eu posso... Tacar ali pau nos dois. Detonação, meu Deus. Não sei se isso. É como que é uma armadilha aquilo, né? Uma... É um kamikaze, cara. É um mob destrutivo. Sei lá o que que ele é, velho. Agora eu posso usar aqui, ó. Arco crescente. Para atacar os dois. Ae. Posso vir aqui, ó. E atacar os dois também. Segure a A para reforçar. Nossa. Não, só ataca. Já era. Eita, frela, cara. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Cara, esses jogos são... Esses jogos de turno são muito bons, velho. Aqui tem uma... Não era isso que eu queria fazer, cara. Eu queria... Páscoa. Eu queria pegar o baú ali, cara. Dá para pegar o baú ainda? Dá. Achou um cajado de âmbar. Verde. Cara, mas quem que usa cajado aqui, meu pai? Eu acho que eu não uso cajado, velho. Ah, você usa cajado? Ah, você usa cajado? Claro. Eu achei que é tipo uma lança que ela usava. Mas pelo visto, não. Tá. Tem que vir aqui. Consegui pular direto ali? Não. Pera. Pô, eu não fiquei preso aqui. Ah, não. Pera aí. Saquei. Deixa eu ver o que tem do outro lado aqui, velho. Dicas de batalha. Veja mais informações. Interessante. Mas eu já entendi como que faz isso. Na hora que ela for atacar, bem na hora, eu aperto o A. Aí na hora do adversário, do oponente atacar, eu aperto o A de volta aqui. Daí eu defendo melhor. Interessante, velho. Interessante, velho. Tem que apertar, tipo... Tem que apertar o botão bem na... Na hora certa. Interessante, velho. Ah, tá. Balzinho. Nem queria um balzinho. Balzinho, balzinho, balzinho. Manda brasa, velho. Balzinho aí, velho. Achou um cristal azul interessante. E só azul eu coloco aonde? Será que eu tenho que voltar? Acho que sim, né? Acho que vai abrir outra passagem daí, né? Ou outro portal pra outro lugar, né? Talvez. Por aqui, né? Ah, é um cristal azul. Eu tinha um cristal verde. Ah, tá. Essa aqui. É, realmente vai ser outro portal isso aqui. Hã? Que louco, velho. Calma. Tá, entendi. Já entendi. Tem uma alavanca ali, mas eu quero vir pra esse lado aqui, velho. Eu acho que eu vou sair ali embaixo, né? Ainda bem que eu não morri, né, velho. Nossa, que susto, cara. Eu achei que eu tinha morrido, velho. Deixa eu vir aqui. Dicas de sobrevivência, refeições, instauram PV, pontos de vida e pontos mágicos. Você pode usar a fogueira pra cozinhar mais refeições. Limite de carga, 10. Se o nível do desafio não for do seu grado, acesse o painel de relíquias para modificar sua experiência de diversas formas. Veja mais informações na sessão como jogar. Ah, tá. Calma. Então as relíquias meio que diminuem a dificuldade? Para os que preferem desafios, hein? Ah, tá. Eu achei que, tipo assim, as relíquias eram itens que a gente conseguia no jogo que a gente podia usar. Mas, pelo visto, isso aqui é só pra deixar mais fácil o jogo, né? Ah, tá. Então deixa ele desativado aí, né, velho? Ali vai mostrar se eu acertei o bloqueio certo, o bloqueio e o ataque sincronizado certo. E vai restaurar mais facilmente meus pontos de vida e pontos mágicos, né? Saquei. Não, tá jogando mais difícil, velho. Inclusive, agora eu tô com menos vida, né? Eu desativei um negócio lá, eu tava com cento e poucos de vida, agora eu tô com 59, 53. Nossa. Tá. Devia ter usado pontos de mágicos, né? Devia ter curado meus pontos mágicos. Tá, ataca aqui. Ah, eu tinha que ter sincronizado, né? Não sincronizei. Não faz isso, cara. Isso dá muito dano, velho. Não, cara. Habilidades e nutrição. Cura média. Vou curar ela aqui, né? Aê. Qual que cura aqui? Tá. Aê. Acho que eu tô conseguindo fazer a sincronização certa, velho. Preciso curar esse aqui, cara. Acessora pontos de vida de um único aliado. É, é de mim, né? Pelo amor, né? Ah, não deu muito dano. Aqui eu não posso ler. Reforço. Pra ficar mais forte? Pra atacar mais forte? É isso mesmo. Cara, eu não entendi muito bem esse negócio de sincronização. Depois eu tenho que ler lá melhor, velho. Na verdade, eu posso ler aqui agora, né? Aqui, ó. Como jogar. Combate. É... Golpes sincronizados. Nossa, mas é... No momento certo para aumentar o dano. Ah, tá. Com aquela ajuda lá, da estrela lá, da relíquia. Ia aparecer uma estrela bem na hora pra eu apertar, né? Ia facilitar bastante pra eu fazer os acertos sincronizados, né? Com os golpes sincronizados. Nossa, mas isso aqui é bem difícil sem aquela relíquia, né? Sem essa relíquia aqui, ó, cara. Faz uma estrela surgir acima do personagem. Recomendar para quem prefere uma confirmação visual. É bem difícil isso aqui, cara. Mas vamos assim mesmo. Tô falando isso pra isso me curar, né? Itens. Eu tenho quantos aqui? Eu pego um belo. Pera o quê? PV? Do grupo inteiro? Não, mas eu não preciso curar o grupo inteiro, velho. Eu preciso. Não, calma. Nossa, eu devia ter feito mais comida, velho. Pera, eu vou curar... Nossa, mas cura 80, né, velho? Não vale? Eu não sei se valeu a pena ter curado ele, velho. Porque cura 80 aquilo ali. Ele só tem 52 de vida. Eu acho que eu perdi... Uma comidinha que curava de graça, velho. Posso pular aqui? Tá. Tem uma escadinha ali. Eu acho que não foi um bom jogo isso, cara. Sai. Ah, pegou, né? Tá, aquilo ali... Eu não consigo ver o bicho ali, cara? Não consigo ter... É, eu não consigo ver o bicho, né? Tá. Eu vou só atacar. Aê, deu dois ataques, cara. Que da hora. Consegui sincronizar o golpe, velho. Consegui sincronizar o golpe de volta, velho. Eu não sei se ele dava dois ataques, né? Não lembro agora. Guiada de bolha. Nossa, ainda bem que não é hit kill isso, cara. Ó, você consegue dar 30 de dano aqui? Não morreu, né? Tá. Nossa, é muito resistente aquilo, velho. Ó, vê se vocês não morrem, velho. Eita, prela. Pera, 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 pera. Mata aqui. É, só um ataque mesmo que eles dão. Se eu sincronizar o golpe, eu conseguir dar pelo menos dois ataques. É que eu preciso me curar aqui, velho. Calma aí. 45, curou quase tudo, ô louco. Tá, ele é... Ah, tá, é resistência aquilo ali, que ele tem imunidade, né? Imunidade a espada e esmagamento, né? A corte e esmagamento. Tá, então tem que ser ela ali, né? Só que eu não consigo... Eu consigo selecionar ela, hein? Então tem que ser magia, cara. Magia, magia, magia. Projeto de magia lunar. É, isso aqui mesmo. Aperte A para desviar. Como assim? Projeto de magia. Pera aí, eu quero me curar, velho. Segure A para reforçar. Ah, tá. Entendi o que é aquele arco, velho. Entendi o que é aquele arco ali. Só que tá todo mundo morrendo, né? Tá todo mundo morrendo, né? Só quero dizer que tá todo mundo morrendo, tá? A gente tem que ter que se curar em combate, velho. Que eu não vou gastar meus filézinhos lá pra... Tem o bicho dele. É, só tem um ventinho ali. O que é isso aqui faz, velho? Pra me levar pra onde? Tá? Nossa, mas pera aí, né? Calma aí, agora... Eu vou ter que me curar aqui, velho. Pô, ainda tem, eu acho, o boss final aqui. Com certeza, velho. Pô, não vale a pena, velho. Pô, não tem nada que... Pô, eu precisava descansar, velho. Na moral, mano. Pô, eu precisava descansar, velho. Pra fazer comidinha, cara. Me arrependo de ter comprado comidinha e não ter feito comidinha, velho. Já que eu tava cheio, né? Nossa, aqui vai ser difícil, velho. Sai! Sai daqui! Sai daqui! Eita, sai! Meu Deus! Ai, meu Deus! Corre, 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 corre. Pegou. Tá. Ah, eu tô sem pontos de coisa, cara. Tá, vamos matar esse carinha aqui, que esse carinha é mais forte, velho. Beleza. Suas habilidades, né? Projeto mágico, tá. Tem que usar nos outros, né? Primeiro eu vou matar esse aqui. Beleza. Tá tudo bom. Tá tudo suave. Praxa. Sincronizou. Sincronizei. Deu bem menos dano. Sincronizar golpe. Deu muito menos dano. Nossa, mas tá todo mundo morrendo, né? Beleza. Vou matar a tua agora. Beleza. Nossa, vai atacar os três agora, junta. Ah, eu não sincronizei, né? Nove. Sincronizei o dano, cara. Que da hora. Eu acho que eu não sincronizei, não. Tá, dá pra usar habilidades aqui, né? Arremesso. Mas por enquanto não, velho. Só ataca. Toma. É pra tu morrer agora, velho. Ah, velho. Sincronizei. Beleza. Pontos mágicos. Tudo ok, cara. Agora eu consigo matar eles, velho. Arremesso. Não. Nutrição. Pra ela. Tá vindo espirro. Agora não é hora de vir espirro, cara. Eu posso fazer combo também. Quero de boa. Relaxa. É doze de dano, né? Bem de boa. Chuva solar. Dano solar a todos os inimigos. Golpe de solstício. Ataque duplo. Cada um regeneratíveis pontos mágicos. Ah, é bom, hein? É bom, hein? Vou matar esse aqui logo, que ele tá quase morto. É nóis. Eu posso fazer reforço, né? Mas nem ele aqui não vale a pena fazer reforço. Porque o bicho é resistente aos efeitos de esmagamento e corte, né? Esse aqui é bom. Habilidades. Eu acho que eu mato agora, velho. Eu acho que eu mato agora. Que tiquiu, velho. Eu achei que eu ia morrer aqui. Falar pra vocês. Jurava que eu ia morrer, velho. Subiu de nível. Ô, louco. Nível quatro. Olha lá. Escolha uma melhoria. Cara, ela usa meio que um cajado, né? Ela é mais dano mágico, eu acho. Eu achava que aquilo ali era uma lança. Que parece uma lança, né? Mas é um cajado, né? Pontos de mana. Pontos de mana. Eu acho que pontos de mana é bom. Esse aqui é mais ataque físico, né? É, ele é mais tanque, né? Defesa física, defesa mágica. Pontos de mana. Não, ataque físico. Acho que ataque... É que na verdade... Não tem isso nesse jogo, né? Pelo que... Dá pra perceber nos personagens, né? Eles... Tem... Eles têm skills mágicas também, né? Se a gente for parar pra pensar. É ele que é ataque mágico? Ué, você que é um mago daqui, então? Eu não tô entendendo mais nada, velho. Pega aqui pontos mágicos, velho. Eu vou pegar pontos mágicos ali, cara. Eu não tô entendendo mais nada, velho. É que ela usa um cajado, cara. Quem usa cajado é quem tem dano mágico. Apesar que ela é uma monge, né? Então... Monges... Tem ataque mágico e ataque... Físico, né? E ele também, né? Ele tem ataque físico... O... Zale, né? Ele tem ataque físico e tem ataque mágico também, né? Não entendi muito bem. Mas eu vou pegar pontos... Ele devia ter pego, ó. Pontos mágicos, né? Porque os pontos mágicos ali... Não. Dano mágico. Eu acho que deve aumentar minha cura, né? Possivelmente. Vou apertar aqui a alavanca. A gente vai aprendendo, né? Espero que eu não esteja fazendo... Burrada. A gente vai pegar pontos mágicos de todo mundo, cara. Porque eles estão com bem poucos pontos mágicos. Acaba muito rápido. Mas eu queria vir aqui, ó. Opa, vir aqui agora? Dá. Interagir. Aí. Agora é só voltar, né? Voltei aí, galera. Fui... Pôr meu gato pra fora do meu quarto que ele queria sair, tá? É sempre assim, né, cara? O gato... O gato que manda na casa, cara. Não é a gente que manda na casa, não. O gato, ele é o que mais... Quem tem gato sabe que gato... Ele é o dono da casa, cara. Ele é o chefe. Ele é o rei. Cara. Tirar assim. Não me perdi, cara. Ah, tem que pôr no outro aqui? Vai liberar outro portal daí? Pera. Ah, tá. Saquei. Eu sou burro, né? Mas nem tanto também, né? Vamos lá. Acho que deve ser o último, né? Eu só não quero que tenha um boss aqui, cara. Pô, boy... Colocar boss na demo é esculacha também, né? Mentira, velho. Pessoal, o jogo tem reflexo na água. Eu não preciso dizer nada, né? Eu literalmente não preciso dizer nada sobre esse jogo, né? Em comparação a outros aí que... Que se diz que é bom, né? Eu não preciso dizer nada, eu acho, né? Por que eu posso vir aqui? Tem uma escadinha por aqui? Eu acho que tem alguma coisa secreta ali atrás daquela cachoeira. Só que eu não sei o que é pra fazer ali, né? Ainda bem que o jogo não deixa eu me jogar daqui, né? Eu ia testar se eu pudesse me jogar dali, né? Sempre bom testar, né? Aqui, pula aqui, pula aqui. Calma, a gente já mexe nisso aqui. Quero pegar o baú ali. Interagir com isso aqui é importante também, né? Ah, vai ser, mano? Uma lâmina prateada. Eu acho que esse aqui é pro... Zeio ali, né? É pra ele, meu. Ela usa cajado. Ô, pra você eu não liberei nada, não? Tampa de caldeirão. Ele ainda tá usando uma tampa de caldeirão, né? Letra de aventureiro. Tinha que me curar, né, velho? Tá, eu vou curar o Zeio ali quando tiver na... Vem. Pegou. Agora lascou mesmo, né? Tá, tem que matar primeiro o Globin ali, né? Que aquele Globin... Nossa, tem outro ali do lado, né? Pera. Eu não consigo usar habilidades com ele. Tem que matar esse Globin, cara. Pera. Lascou. Eu tinha que ter feito comida lá na fogueira, né, velho? Tomou 30. Não ataca o Zeio aí, por favor. Nossa, tá todo mundo... Posso colocar. O Gale foi de base, cara. Lascou. O Gale foi de base, cara. O Gale foi de base, cara. Pera, eu preciso me curar, velho. Calma. Ele reviveu. Joguei o reviveu, não sei como, mas reviveu. Não entendi por que que ele reviveu. Tá. Arremesso. Eu quero atacar esse... Tentar matar pelo menos esse aqui, velho. Só preso ele dando. Calma aí. Acho que dois. Dois acho que dá pra matar, velho. Foi de base. Será que conseguiu matar com... Não, acho que não, né? Com hit kill, não acho que não dá, né? Eu acho que é bem difícil matar ele. Nossa, o Gale tá passando mal, velho. Tá todo mundo passando mal aqui, né? Calma, cara. Não sei se foi muito bom ter feito isso. Foi. De base. Tá todo mundo passando mal aqui, velho. Tá todo mundo, tipo... Nossa, cara. Tem... Meu Deus, calma aí, cara. Calma aí, calma, calma. Ó, tem como eu voltar lá? Pra fazer mais comidinha pro pessoal? Porque o negócio aqui tá sinistro demais, velho. Calma aí. Já vê que tem como eu voltar, velho. Nossa, o negócio tá muito sinistro, velho. Cozinhar, cara. Cara, eu preciso cozinhar aqui. Fazer uma geleia aqui pra todo mundo. Fazer umas duas aqui. Cara, o jogo dá pra cozinhar, velho. Falar que esse jogo aqui não é bom, cara. Dá pra cozinhar, velho. Fazer uns dois desse aqui. Filha de ervas. Tramboesa. Faz uns cinco desse aqui. Vamos descansar pra se recuperar, né? Bem, é pra todo mundo se recuperar, né, cara? É não? É pra todo mundo tá... Tá sem por cento. Aí tá todo mundo sem por cento. Eu espero que os bichos... Tomara que eu não tenha resetado a fase. Please. Não, ainda tá ali os bichos. Vem aqui, seus... Agora eu tô sem por cento, cara. Agora vocês tão lascados. Agora eu vou aqui, ó. Usar a habilidade que é que ataca vocês dois. Aqui, ó. Arco crescente. Arco crescente. Calma aí. Projeto de magia lunar que coxeteia entre vários. Tá. Quanto que é isso aqui? É seis? Tá, vou usar isso aqui. Aperte A para desviar. Tá. Ai, cara. Eu apertei... Tá, entendi o que tem que fazer. Esfera solar. Atingir alvos próximos. Vai pegar nos três ali? Será que é isso? Pegou nos três. Esfera de bolha. Cara, só esse golpe sincronizado que eu ainda não... Ah, tá. Eu acho que foi agora. Agora acho que não foi. Vamos matar de uma vez esse carinha. Tá morrendo? Ela tá morrendo agora que eu vi. Espera, habilidades... Deixa eu usar esse Lunerang aqui de volta, cara. Só pra eu ter uma noção do que... Como que funciona, velho. Ah! Ah! Nossa! É muito OP isso, cara! Cara, você tá lascado. É nóis. Nossa, é muito OP aquele Lunerang, cara. É muito OP o Lunerang, cara. É muito OP. Tá todo mundo no 100%, né? Depois eu curo todo mundo ali. Espera. Aqui. Aê. Oh, por favor. Não spawna mais bicho, cara. Please. Vai spawnar, né? Mais dois. Tá, deixa eu curar o... Vou usar um filé aqui nela aqui. Ele tá com vida suficiente pra aguentar eles aqui. Ah, peraí. Vocês não atacam eu? Mas infelizmente eu vou ter que atacar vocês. Tá, aquele carinha... Ele é imune, né? Esse carinha aqui é imune, né? A magia é espada. Ah, peraí. Esse aqui é... Tá, esse aqui que tem efeito de corte, né? Esse aqui é esmagamento, esmagamento. Tá, então você vai se sentir, né? Peraí, esse aqui tem resistência? Como que eu tenho que nutrir ele aqui, cara? Tem que curar aquele carinha, velho. Oh, mas peraí. Ah, tá, eu tenho que quebrar a resistência dele. Entendi, cara. Eu tenho que quebrar a resistência deles, ó. Entendi, cara. Entendi. Vamos acabar com isso de uma vez? Vira o super saiedinho aí, super saiedinho. Nossa. Entendi agora o que que é aqueles ícones de espada, martelo e lua. No caso, acho que é magia, esmagamento e corte, né? Saquei. Depois, acho que eu quebro essas resistências deles, aí eu consigo dar dano tranquilamente. Vou pegar aqui. Acho que um cristal vermelho, meu Deus. Mais um cristal. É só voltar agora, né? Porque eu vou descansar, não sou bobo nem nada. Oh, peraí, já que abriu ali, acho que tem alguma coisa ali agora embaixo, né? Ah, não, acho que não tem nada, não. Não, não é pra ter, né? Por que, tipo assim... Por que tem uma escada aqui, entendeu? Não faz sentido por que que tem uma escada aqui. Por que que o jogo deixaria a gente vir aqui, entender? Não faz sentido isso. Cara, na hora da gravação, eu mudo até meu sotaque, cara. Eu mudo até meu sotaque, velho. Deixa eu pôr aqui o cristal vermelho. Parece que isso deveria emitir. Nossa, tem mais... Nossa, tem mais um monte, cara. E daí aqui eu tiro isso aqui... E coloco o verde, né? Nossa, tem mais dois, cara. Tá, vamos no cristal... O cristal azul. Tem mais um monte aqui, cara, pra fazer. Peraí, eu tenho que descansar lá, né? Calma aí, né? Eu não sou bobo nem nada, né? Pelo amor, né? Pelo amor também, né? O jogo também, né? Não dá trégua também, né? Descansar. Beleza. Todo mundo curadinho, todo mundo padrão. Cara, eu tô com muitos pontos de magia baixa, velho. Cara, aqui tá escuro, hein? Acho que tem alguma coisa pra cá. Tinha, cadê o que tinha? Vim aqui, ó. Aqui vai ser bicha também, velho. Maravilha. Dá pra vir aqui, não? Pera, ah não, é ali por cima, né? Pera. Ah, tá. Entendi. Meio bugado, né? Bugado não, né? Meio fora de ângulo ali, né? Tem que ter uma visão angular. Visão angular, cara. Pelo amor. Só vem aqui, ó. Sobe aqui. Não spawnou bicho, né? Dá bem, né? Ei, ei, ei. Aqui mesmo, dentro do poço. Eu perdi o meu relógio no lago. E um peixe o engoliu. Se importa de capturá-lo pra mim, deve estar brilhando. Ah, tá. Já achei o peixe. Aquilo ali é tutorial, eu acho, pessoal. Só conferir aqui se é tutorial. É, tutorial de pesca mesmo. Beleza. O que que eu tava falando sobre a doca ali? Eu li doca, cara. Em algum lugar aqui. Acho que eu li errado, velho. Tá, o peixe deve estar lá pra trás, né? Aqui, ó. Nossa. Vai ser difícil, cara. Não, cara. Eu não quero tudo, velho. Eu quero o douradinho ali, ó. Que tá piscando. Aí. Calma. 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 Cara, eu tô ficando... Cara, não... Não peixe isso, cara. Isso aqui é uma água-viva, velho. Eu tô ficando profissional em pesca, velho. Nesse jogo, cara. Ô, tá aprendendo, cara. A pescar, velho. Ô. Você pescou um relógio dourado. Não, não. Não quero pescar mais, não. Não quero pescar mais, cara. Tá aqui o teu relógio. Botou o meu relógio? Sim. É esse mesmo. Eu agradeço muito mesmo, camarada. Aqui está uma pequena recompensa pra você. Da hora, velho. Pelo menos não era bicho pra matar. Ah, era só isso que tinha aqui mesmo? Nem um baúzinho? Secreto? Um baúzinho secreto? Tá, liberou então ali. Ah, não. Acho que eu tenho que pôr outro cristal ali. Mas tinha uma outra porta também, né? Tipo, eu posso pôr o cristal verde aqui. Mas tinha uma outra porta que eu podia fazer, né? Hum, que era com o cristal verde aqui, né? E aí ficava dourado. E se eu misturar o cristal verde com o azul? Fica o verdinho que eu já fui também, né? Tá, então é o vermelho mesmo. Que é o meio... Eu não sei que cor que é aquela ali. É tipo um verde meio azulado, sabe? Ah, tem bicho aqui. Ah, mas não tem nada secreto. Pera aí. Pegou. Acabou que eu curei, hein? Pera aqui. Tá todo mundo desorganizado aqui, cara. Habilidades. Arremesso. Arremessa essa carinha pro outro lado ali. Fazer um favor. Aí. Agora eu posso atacar. É, não era esse ataque que eu queria dar, tá? Pedra de bolha. Ah, tá. O meu boneco, ele usa um negócio... Ah, tá. Ei, pô. Jogo bem feito, velho. Quando eu aperto pra fazer a sincronização de golpe, o meu boneco, ele fica com a espada na frente do corpo, cara. Não sei se vocês repararam, velho. Mas eu reparei, velho. Que jogo bem feito, velho. Pra poder defender, entendeu? Luiz, esse cara celular pra atacar todo mundo. Eu podia ter... Ficado a Super Saiyajin ali, né? Concentrar poder, né? Nossa! Tem muito dano, né? Lá, ó. Ah, cara. Mas é muito difícil, cara. Habilidades. Arco Crescente. Um golpe em arco contra inimigos. Mas vai ser aqui, cara. Nossa, mas tem que ser muito sincronizado, velho. É, tá com pouca vida, né? Nossa, mas tem que ser muito bem sincronizado, velho. Tem que sincronizar muito bem o golpe, velho. É muito difícil fazer isso. Mas se eu pular aqui, o que acontece? Cai também? Ah, tá. Entendi. Só queria testar isso, meu. Nossa, mas até eu acertar todos aqui. Cara, o que que é isso aqui? Ah, aqui mostra o caminho. Ah, tá. Vem. Vem pra cima. Vem pra cima. Tomou os 5 de dano. Só pra ficar esperto. Ah, vou quebrar a defesa dessa carinha. Beleza, dei dois golpes. Ó, esse aqui eu consegui sincronizar certinho. Esse aqui eu consegui defender. Nossa, cara, que da hora, velho. Tô aprendendo, tô aprendendo. Mas que não é espada? Ah, não. O dela é esmagamento, né? Nossa, o cara tá passando mal ali. Passou. Ele vai morrer. Já era, foi de base. Os dois aqui são esmagamento, né, cara? Aí você quebra minhas pernas. Tá todo mundo morrendo aqui, né, velho? Curar ela aqui. Eu fiquei me concentrando no sincronização de... Nossa, defendi, mas ele morreu, cara. Não, quero o outro aqui. Habilidades. Não, mas não era isso que eu queria. O penhotar. Projeto de magia lunar que ricochetei entre vários alvos. Será que é bom usar isso aqui, cara? Ou o arco crescento? Eu acho que o arco crescento é melhor, velho. É, eu não consegui... ...sincronizar o golpe, liga. Tô aprendendo, velho. Tô aprendendo ainda. Eu... Eu podia ter defendido, né? Mas fiquei falando, né? Posso estar todo mundo passando mal aqui, velho. Eu acho que eu só consegui reviver uma vez, velho. Ah, não. Depois de um tempo ele revive. Depois que ele descansou, né? Ele saiu do nocaute. Tá. Mas eu não quero matar aquele carinha ali, velho. Acho que dá pra matar, velho. Vou matar esse aqui, ó. Calma. Aí. Tomou na... Cara. E você? Será que vai agora? Não vai, né? É, se eu tivesse focado, virado um super sardinha ali, talvez. Beleza. Ah, ele não atacou que tá morrendo. Ah, ele atacou que tá morrendo, velho. Espera. Tá, habilidades. Arremesso. Não. Selecionou outro, cara. Não tem como selecionar o outro, não? Cara, eu acho que eu mato, velho. Tá. Não. Nenerang. Não, quer saber? Calma, 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 calma. Calma aí, cara. Nutrição. Não, porque eu não quero voltar. Na verdade, eu vou poder descansar lá, né? Eu vou conseguir descansar. Eu não precisava ter feito isso, né? Calma. Deixa eu focar aqui. Reforço. Deixa eu pegar um pouco de reforço. Aí. A gente vem aqui em habilidades, Nenerang e tal. Beleza. Eu errei. Foi mal. Desculpa. Não funcionou o que eu queria. E bem que ninguém morreu, né? Na verdade, morreu ou não morreu, né? Meu Deus, tem mais, cara. Pera. Ah, mas tem que ser por aqui, né? Eu tinha que me curar aqui, velho. Tá. Saquei. É um zigue-zague, né? Pera. Putz, tá. É até aqui, aí, aqui, e aqui, né? É isso, né? É que eu não consegui ver o outro lado, né? Daí não complicou minha situação. Ô, tem um negócio aqui, cara. O ITV pergaminho do salto de impacto. O que que é isso? Do salto de impacto. Ensina o combo salto de impacto. Beleza. Tem outro item ali, né? Braceleta mistral. Da hora, velho. Então a gente vai descobrindo outros combos, né? Tchauzinho. Armadura de mago cavaleiro. Ô, louco, velho. Eu acho que esse aqui é pra ela, né? Tá com cara que é pra ela, velho. É, é pra ela mesmo. Nossa, aumenta... Aumenta muito a defesa mágica. Ai, é aqui que eu sei. Calma. Ó. Ataque, ataque mágico. Tá? Então ela tem mais ataque do que ataque mágico. Beleza. O Zayou. Mesma coisa que ela. Agora ele... Ele não tem como saber porque... Não tem como saber. Eu não tenho outro... Outro escuso, sei lá o que que ele usa ali, velho. Eu não tenho outra arma pra... Pro gay, ali. Ô, velho. Vai levar eu lá pro início mesmo? Ô, louco. Eu preciso descansar, velho. Antes de ir pro outro lá. Descansar aqui pra recuperar minhas forças. Minhas... 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 Minha sanidade. O que eu passei aqui foi... Descansar aqui. Depois dessa aventura. Vamos pra próxima. Beleza. Tá, qual que falta mesmo? Acho que ele já foi todo, né? Agora falta só esse aqui que é o último, né? Bora lá, então. Conseguimos... Ah... O portal branco. Conseguimos uma... Armadura... Bolada, né? Hã? Olá! Tem alguém aí? Tome cuidado, gay. Não sabemos o que tem pela frente. Achei uma coisa. E lá vai todo mundo correndo. Ih, rapaz. O que é isso? O que é isso? Será que a moeda... Será que a moeda tá aí? Esperem! Parece poderoso. Se preparem. Esse aí acho que é o mago, né? Desculpa aí... Nathanael por ter falado que você que era o mago do mal, tá? Tá bem que eu me curei, hein? Tá. É... Eu vou usar a habilidade dela? Perfeito. Os dois tem dano e esmagamento, né? Tá, eu vou... Nela... Não, não é pra atacar, não. Arco crescente, né? Eu vou tentar usar o arco crescente nele, mas eu acho que ele deve ter muita resistência contra a... Magia, né, cara? Então eu vou com ele mesmo, velho. Aparição cromática. Ah, cara... Eu... Fanguei ali, cara. O nome dele é Aparição cromática, cara. Não é o mago, eu acho, velho. Vamos atacar a Aparição cromática. Vou tentar, então... O Lunerang. Vai. Vamos ver se o Lunerang vai dar dano. Nossa, 26. É muito bom, hein? Nutrição. Não, não precisa de nutrição ainda. Tomou 10. Ele tem muita resistência, velho. Ele... Ué, ele... Não, tá errado isso, cara. É pra ele ter menos resistência contra o ataque físico e mais resistência contra o ataque mágico, cara. Não faz muito sentido isso. Mas, enfim. Não entendi muito bem isso aí. Talvez não seja pra eu entender, né? Talvez ele seja um bicho de ataque físico e não mágico. Talvez. Agora, quem que eu vou usar aqui? Preciso dele, né? Pra quebrar a defesa dele ali. Tomou, quebrou a defesa. Vou usar de volta o Lunerang. Eu podia ter focado, né? Tem como cancelar? Não tem como cancelar, infelizmente. Um... 23. Nutrição? Alguém precisa de nutrição ou não? Então tá. Tomou 10. Ele tem resistência contra o ataque físico mesmo. Espera. Posso atacar com você também? Posso usar a esfera solar aqui. Calma, deixa eu focar aqui. Já que você não tem tanta defesa contra a magia, então toma uma esfera solar ali. Toma a esfera solar aí, velho. Se prepara para a esfera solar. 72, cara. É, realmente. Cadê a vida dele, velho? Cadê a vida dele? Ah, eu tinha que ter usado ela, né, cara? Nossa, era para ter defendido. Ô, Bobão. Deixa eu atacar com ela. Beleza. Ué, dei 29 de dano agora? Será que ele se transformou agora? Ué, acho que ele se transformou, né, porque... Não era para eu ter dado tudo isso de dano. Vou atacar com ela de volta, velho. Usando a nutrição ali no Zeio, que ele está passando mal, velho. Eu não consegui usar o ataque que cria habilidades. Arco crescente. Não, esse aqui. Minerang. Não. 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 Agora ele não recebe tanto ataque mágico, velho. É só ataque físico, velho. Ô, filha da mãe. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem. O que eu preciso recuperar dela, né? MP. E dele aqui também. Ele se transformou danado. Ah, se transformou de volta, eu acho. Game of the base. É, agora é ataque mágico, né? Pelo amor, né? Luz curativa. Ih, rapaz. Combo. Golpe do solstício. Será que é bom fazer esse combo? Regenera 3 MP. É bom, hein? É, o único jeito, né? Restaurou? Restaurou? Esmagamento? Sério? Ah, tomar banho, cara. Eu apertei, cara. Calma, relaxa. Só tenho luz curativa, velho. Mas isso aqui, acho que eu não consigo atacar, velho. Não, ainda não. Aê. Gale voltou. Tá, aquele ali é 3 ataques de magia, né? Só que é magia, né? E a união... É, só esse aqui que consegue fazer isso. Eu usei a habilidade errada, cara. Eu não acredito nisso. Vou botar uma esfera solar nele aí. Pô, solta no certo, tá? Eu achei que eu tinha apertado errado, velho. Toma. 76 na cara. Ô, não vai morrer nunca? Vai precisar de nutrição em 1, velho. Só que eu não consigo fazer isso agora. Detonação. Hum... Hum, quem? Nossa, foi nela, velho. Esmagamento. Esmagamento. Será que eu consegui dar dois golpes nele? Consegui. Beleza. Vou comer o meu filho aí com ervas aqui, cara. Calma aí. Vai recuperar meu HP. Ataca aí. Consigo de MP. Consigo de... Perdei MP, isso? Perdei, né? Perdei MP também. Nossa, eu não consegui atacar, cara. Eu acho que vou usar no Zayu aqui. O Zayu precisa mais que eu, cara. O Zayu, ele tem... Ah, velho. Sério isso? Você vai fazer isso nela? Ah, eu podia ter defendido, né? Tá. Agora é melhor usar os combos, né? 56. Nossa, mas daí... Ah, não. Eu podia ter usado a luz curativa no Zayu, né? Ô, bobão. Tá. 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 Não, não ataque. Preciso do... Pode ser o Lunerang mesmo. Tá. Vai preciso de corte. Que é você. E depois... Ataque solar, velho. Só que o ataque solar não vai ter como fazer agora. 30. Ô, louco. E você, eu não consigo fazer absolutamente nada, né? 23. Ah, já... Ah, tá. Não é em ordem. Ah, tá. Singularidade arcana. Ih, lascou. Achei que era em ordem. Ih. Ih. Ih, tá lidando, cara. Pelo menos eu defendi um pouco. E ele ia matar ela, velho. Ah, eu preciso me curar aqui, né? Ah, eu preciso me curar aqui, velho. Cara, ele não se transformou ainda, né? Tá. Beleza. Cara, você não morre, não? Nossa, ela foi de base, velho. Ah, galera. Eu acho que aqui foi, hein? Eu acho que aqui foi, galera. Ah, eles reviveram. Ainda bem. Só que o problema é que lascou. Três cortes eu preciso ali. Calma, calma, calma. Eu tenho que pensar com sabedoria aqui, velho. Oh, cura ela ali, Gale. Pelo amor. Que ela vai morrer, velho. Eu tô sem nutrição. Lascou. Ih, lascou meu. Ih, lascou meu. Luz restauradora. Luz restauradora. Restaurar PV de todos os aliados. É, mas é isso mesmo que eu quero. Yes! Detonação. Nossa, cara, é muito dano, velho. Não, mas eu posso usar a luz curativa nele aqui, né? Mas na verdade eu posso mesmo. Usei. Eu achei que eu não ia conseguir usar. Ele tá recebendo dano mágico, né? Tá. É dano mágico que ele tá recebendo. Arco crescente. É arco crescente? Não, é o Lunerang. Pelo amor também, né? Nossa! Eu arrebentei ele, velho. Do céu. O que foi isso que eu fiz aqui agora? O cara joga muito, velho. O cara joga muito. É isso por hora. Obrigado por jogar. Esperamos que você tenha gostado desse pedacinho que montamos. E que tenha dado a você uma amostra adequada do jogo completo. Cara. Magnifico essa demo. Fique à vontade para jogar novamente o quanto quiser. E se estiver pronto para um desafio, há rumores de que uma certa relíquia pode ser comprada no mercado secreto em algum lugar de brisque. Uma certa relíquia. Não posso voltar para brisque, cara? É que o meu save tá todo estranho, né? Em algum lugar de brisque. Foi magnífico, cara, esse jogo. Foi, não. Vai ser magnífico. Calma aí, galera. Só deixa eu voltar para... Calma aí. Olha, pessoal. Voltei aí, tá? Minha física não grava por mais de uma hora e meia. Tive que fazer uns barrago de água aqui para poder resolver. Mas vamos lá só ver essa relíquia lá na cidade de Bricks. Bricks. Eu não lembro muito bem o nome da cidade. Já esqueci, cara. Minha memória, cara. Vocês sabem como que é minha memória, né? Quem é mais velho aqui no canal sabe que minha memória é horrível. Algumas coisas, né? Tipo isso. Lembrar nome. Não vai entrar aqui, não? Já de brisque. Falei brick, né? É brisque. No comerciante. Ela falou que vende, né? Eles falaram que vende, né? Como comerciante, cara? Eu já falo sobre o jogo para vocês, tá, pessoal? Só quero ver isso aqui que... Está escondido aqui no comerciante em algum lugar, velho. O único comerciante aqui que eu lembro é esses dois aqui, né? Esse aqui, né? Ah, é uma tampa, né? Tampa de pedra e o ciro poder, mas... Uma relíquia isso, né? Eu não explorei tudo aqui? Ó a sorte. Tem um monte de mercadorias e os únicos marinheiros da vista são piratas. Delinquentes é o que são. Eu me recuso a negociar com bandidos. Hum. Não repitam o que eu falei. Será que é você que vende, então? Pode ser ele que vende, né? Quem que vende, cara? Vou ficar aqui e fazer preparativos para a nossa partida. Quem que vende, velho? Oh, eu queria muito achar, cara, essa relíquia. Seria uma. Será que é aqui? Não, não deve ser aqui, né? Dá para eu sair? É, não deve ser aqui, não, cara. Aqui acho que é onde eu fico para dormir, né? Para descansar, né? Cara, eu queria muito achar, velho. Muito achar. Salvou até com o negócio errado ali, ó. Salvou até com as relíquias ligadas aqui, velho. Será que é você que vende, então? Ah, o Cine... Não, isso aqui eu já falei, né? Não é ele, não. Pô, eles podiam ter dado uma dica melhor, né? Pô, falar que alguém vende é que nem falar que... Um cão comer ração, cara. É a mesma coisa. Boas-vindas ao leve ostentação. Ostente com humildade e responsabilidade. Vai ficar na água? Deixou uma concha, tinha uma U perdida ali. Isso aqui não é a relíquia, né, cara? Oh, quem de vocês que vende a porcaria da relíquia, cara? Só quero isso. Outro dia eu vi alguém nadando por baixo das docas. Tá, você já falou isso. É você? Você soube que... Do que aconteceu no leve ostentação? Não. Foram os piratas outra vez? É o que parece. Dizem que a mesa foi destruída de novo. Essas mãos de piratas sempre aprontam alguma coisa. Quero mesmo, cara. Aí, foram vocês... Ah, tá. Isso aqui ele já conversou, né? Será que eles mandaram a fake news? Pessoal, deve existir uma relíquia aí. Deve existir alguma relíquia. Com certeza, deve existir. Mas... É o seu ano que fica essa relíquia? Fica aqui em Brix, né? Mas... O jogo falou que é num comerciante, cara. Eu sei qual que é o comerciante, só que ele não... Ele não vende nada, cara. É nesse carinha aqui, ó. Só que ele... Se recusa a vender pra gente. Mas, enfim, galera. É isso aí. Eu vi esse vídeo por aqui. Sea of Stars. Jogo muito bom. Pretendo fazer sério aqui no canal quando lançar, dia 29 de agosto. Não sei se vai ser exatamente no mesmo dia. Magnífico. Parabéns aos desenvolvedores do jogo. Cara, tá perfeito. Tá charmoso. Tá lindo. Tem história, gameplay, fluida. Tático, estratégico. Ambientação. Não tem nenhum o que falar. Tá perfeito, cara. Não sei o desenrolar do jogo como que vai ser, mas... A priori, nessa demo, tá magnífico. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha o canal, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, recomendo muito que você se inscreva. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui.